Maria Cristina Márcio, segundo ano B, do Ed, já da Escola Maquinista, do professor Edivaldo. Fazer um experimento, né? Uma experiência com ovo, né? É a experiência do ovo imenso. Aí é que eu vou mostrar aqui, né? A experiência, né? Do ovo, ele sem o sal, né? E vai derramar tudinho. Vai derramar, vai descer, né? E já com o sal, né? Que eu coloquei aqui, ele vai flutuar, entendeu? Vai flutuar, entendeu? Chega mais próximo aqui, né? Ele vai flutuar. Então, o que quer dizer? Que ele nem com o sal ele flutuou, porque a associação, né? A flutuação do ovo com a casca é um fenômeno físico associado à formação de uma camada de bolhas na superfície, né? A densidade com o conjunto, a camada de bolhas. E é menor que a densidade só do ovo. A esse fenômeno, dá-se o nome de empuxo, né? Então, por isso, né? Que o ovo, ele flutua, né? Com a água normal, ele afunda. Já com o sal, a matada de sal que eu coloquei aqui nesse copo, ele flutuou, entendeu? Então, se for uma experiência, né? Obrigada. Obrigada. Obrigada.